Esse povo aqui é tudo na Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial, pessoal. Olha aí a aglomeração aí de pessoas na Caixa Econômica Federal para receber o auxílio emergencial. Veja aí quantas pessoas aí, pessoal. É gente de mais nas filhas, ó. Agromeração de pessoas não respeitando o distanciamento social. Oi? Fila imensa, imensa mesmo. Não obedece quarentena, não obedece distanciamento social, nada, rapaz. O negócio tá sério, olha só. Pessoal, pensa que essa doença é brincadeira, rapaz, mas não é não. Filas gigantescas nas Caixas Econômicas de todo o Brasil para receber o auxílio emergencial. Veja aí o tamanho das filas. Filas gigantescas nas Caixas Econômicas de todo o Brasil para receber o auxílio emergencial. Veja aí o tamanho das filas. Vamos respeitar o direito próximo. Ninguém quer ficar doente, pessoal. Se você não quer ficar doente, não faça isso, não. Vamos respeitar o direito próximo. Ninguém quer ficar doente, pessoal. Se você não quer ficar doente, não faça isso, não.